Mais uma vez a vida colocou um bavi na Libertadores. Dessa vez vai ser nas quartas de final. Será que a gente vai passar ou será que a gente vai mamar igual aconteceu na Copa do Brasil dessa temporada? É rapaziada, tamo de volta e é mais um bavi, né? Hoje a gente tem três bavis. Três bavis, irmão. É inacreditável a quantidade de bavi que a gente tem na série. Tem brasileiro também, mas o foco é claro, tem que ser a Libertadores, né? A gente precisa ir para o Mundial e a gente precisa tentar novamente o título Mundial. Eu acho que a gente está na janela ainda, né, rapaziada? Mas eu não devo contratar ninguém, não. A não ser que eu receba alguma oferta aqui de algum clube europeu. Se não receber, vai continuar a mesma coisa. E essa é a última semana de Master League com vitória aqui no canal, hein? Até sabadão a gente termina a série, chegando no Mundial ou não. A princípio vai dar. Se o time continuar jogando bem, vai dar. Eu acho que a final mesmo da Libertadores nossa vai ser contra o Bahia agora, mano. Se a gente passar, muito provavelmente a gente vai ser campeão assim. Eu espero, né? Querendo ou não, o único time, na verdade, os únicos times que estão conseguindo trocar comigo aqui ainda é Flamengo, Bahia e Galo também, né? Então, senhores, teremos uma final antecipada de Libertadores ainda hoje. O problema é que hoje eu estou frio, mano. Tá impedido, Paulinho. Não tá? Não tava? Lula, Paulinho! Vamos! Eu achei que tivesse, ó. Eu acho que tava, mano. Olha o momento do passe, ó. O joelho não tava, não, mano. Cara, parece muito que o joelho do Paulinho tava à frente ali, ó. Mas se o joelho não deu, o problema é dele. Se no início da série a gente tava sendo prejudicado, agora a gente tá sendo ajudado. E apareceu ali o logo da Instante Game, mano. Muito barato os jogos na Instante Game. E muitos outros jogos. Aqui não tem jeito. Já é campeão brasileiro, rapaziada. Nosso único objetivo aqui é ser campeão invicto. Ah, mas daí daí eu colo o Botafogo. Não sei o que, irmão. Botafogo tá se montando agora. Um elenco. Já tá seis temporadas aqui, irmão. Eu confio no meu time. Eu confio nos meus homens. A gente não vai perder esse brasileiro, mas nem ferrando. Inclusive, eu vou mexer nas numerações, rapaziada. Então a gente pediu pra botar 10 no Paulinho. Tirar 10 do Luiz Guilherme. Que não tá aparecendo tão bem assim. Eu acho que seria sacanagem com ele. O que eu vou fazer aqui é passar 7 pro Luiz Henrique. E dar 11 pro Pauleta, rapaziada. E o André S. Colorado usa outra camisa. Pode ser, sei lá, umas 17, tá ligado? Enfim. Eu não vou mexer muito não, rapaziada. Eu vou manter o que tá dando certo. Matheus Vital com a 8, Roy com a 9. Por aí vai. Essa é a numeração. Bora confronto contra o Vice Liga, ó. Dentro do Monumbi. Paulinho se atona pra baixo. Então a gente bota o Juba lá na esquerda. E o Clebinho aqui na direita também. E você encontra essa atmosfera, não só no Monumbi, mas em todos os estados do Brasil. No patch do BMPs, rapaziada. Só procurar aí patch BMPs que vocês acham sempre bom lembrar exclusivo pra PC. E o Tricas vem chegando, ó. Não tem jeito na minha zaga. É muito, muito superior, mano. É a zaga europeia atuando no Brasil. Essa é a verdade. Essa é a mais pura verdade. Olha só que o Luiz Henrique fez. Vai ser na cara do gol. Vai sair? Eu acabei certinho, mas foi pra fora. Boa, Juba. Boa, Juba. Olha o Luiz Henrique lá. Agora ele fez, rapaziada. E estreando a camisa 7. Caiu bem nele, né? Ficou bonito, ó. Ficou bonito. Ó, tá mais solto com a camisa 7. Tô gostando de ver o Luiz Henrique, hein? Que bola pro Juba. Ó, esse moleque do São Paulo é maluco, cara. Olha ele saindo ali, cês viram? 1x0 também é vitória. E o mais importante, mantemos a invencibilidade. Cara, eu tô sentindo que vem. Mantivemos 12 pontos pro segundo colocado, porque o Bragantino venceu e assumiu a vice-liderança. Mas a distância ali pro 6 colocado é de 20 pontos. Que isso. A que patamar chegamos? O que é brabo. E o Luiz Henrique tá falando também. O time está indo muito bem. Tô sentindo que todos estamos indo na mesma direção. Cara, a gente tá no nível aqui de entrosamento surreal. É tanto entrosamento que eu vou simular o próximo jogo contra o Grêmio. O Grêmio tem um bom time, mas eu acho que não vai tirar ponto nosso, né? Se empatar, tá ótimo. Empatou. 0x0, mantivemos a invencibilidade. E o próximo jogo contra o Avaí, que tá brigando contra o rebaixamento. Tá aqui, mas tranquilo ainda. Ó, empatamos 0x0, cara. O time meio que tá tirando o pé, mas mesmo empatando duas partidas, aumentamos a diferença pra 11 pontos ali pro Bragantino. Ó, o melhor jogador da Europa é o Marcos Eduard. O cara joga no Sporting. Thales Magno. Caraca, o Thales Magno. Que a gente ia contratar. Vocês preferiram o Paulinho. Ficou em segundo. Levantou-se ficou em terceiro. Mas como vemos, eu não me arrependo de ter trazido o Paulinho, não, cara. São 34 jogos, 14 gols e 3 assistências. Vamos pro primeiro Baví de hoje. Depois tem Cruzeiro, Flamengo, Baví, Atlético Goianiense e Baví, né? Uma sequência difícil. Mas esse é pelo Brasileiro. E acho que o nosso maior foco nesse Baví aqui vai ser não perder a invencibilidade. Vou entrar pra ganhar. É óbvio, mas... Baví é sempre o Baví. É o jogo mais complicado nosso, né? Enfim, o nosso time ainda tá um pouco cansado ainda. Pode complicar, mas acho que não vai dar nada, não. O Bahia tá ali sempre com o Diego Rosa, nosso carrasco. Mas dentro do novo Barradão, senhores. Ninguém vai vencer o Vitória nessa temporada. Bem que o Bahia venceu no Copa do Brasil esse ano, né? A partir de agora ninguém vence. Depois daquele jogo ninguém vence mais, mano. Simbora, rapaziada. Simbora, foco. Foco total. Clebinho, ó. Rei dos cruzamentos. Cruzou mal pra caraca. Luiz. Linda. 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 Clebinho. Baví, amigo. É Baví. Dá nele também. Ganho você, dá nele também. Sem choro. É Baví. Dá nele também. Tomei. E dei também, irmão. Ai, eu peguei meu próprio companheiro. Maílson. Graças a Deus eu tenho Maílson. Boa, Marcelo. Tassiano vai chutar. Colorado. Tassiano. Não dá espaço. É bom jogador. André sempre cruza bem. Saiu Maílson. Coleiraço. Boa. Quebra o Tassiano. Vai dar amarelinho, mas tá tranquilo, meu querido. Tá tranquilo. Pode dar. Não deu. O juiz é nosso. O juiz é nosso. Não tem jeito. Arturo jogou pra Nicolas. Everton. Chaves. Boa, Colorado. Tá marcando bem, mas olha só o Vassilu que eu dei na defesa. Chaves. Clebinho. Sem pênalti. Não foi nada. Segue o jogo. Segue o jogo. Bahia é muito melhor que eu, hein, cara. Vamos acordar, time. Vamos acordar, time. O André tá livre toda hora, mano. O Juba tá sofrendo com ele, mano. O Juba é mais ofensivo, né? Vamos botar o Kaique aqui? Sei que ele tá cansado, mas não tem jeito, mano. Boa, Rocky. Vai pra cima, vai pra cima. Bate! Ah! Primeiro chute horrível, cara. Ah, mano. Tão parando o Rock. Tão parando o Rock. Tão conseguindo parar o Rock. E essa é a minha preocupação pra Libertadores, rapaziada. Meu Deus do céu. Não posso errar um passo desse. Boa, Colorado. Boa, Colorado. Boa, Colorado. Isso, Colorado. A tranquilidade não é desarmado. De sair jogando. Paulinho tá dormindo, Paulinho. Só foi te elogiar, cara. Aí ferrou. Vai tocar. Ainda bem que ele não tocou, rapaziada. Ainda bem. Esse jogo aqui é pra segurar, mano. Pra não perder a invencibilidade. Oh, 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 oh. Sai! Sai! Ah! Segurar é o... Vamos botar o Bahia pra mamar. É dele! Tá em choque? Tá? Tá em choque? É mais um gol do Victor Rock. Ele briga. Muitos vão falar que foi falta. Mas pra mim, lance normal. Que cavada. Que cavada. Que cavada. Que cavada. Ah! Cavada, mano. Faltam poucos jogos, assim, que eu tenho medo de perder. Tá pintando o título invicto. Tá pintando. A gente vai pegar, rapaziada. Galera aplaudindo a torcida. Um jogo do sofrimento. Na raça. Na garra. 11 pontos ainda. Último dia da janela. Eu não recebi propósito de nenhum time europeu. Então vou manter todo mundo, rapaziada. Se bem que só do Ameza, né? Ameza é da França. Vamos vender o Kassamã. Obrigadão, Kassamã. Vai fazer falta. Porque, pô, a gente vai precisar de alguns jogadores pra acompanhar o elenco aí. Mas não tem jeito, rapaziada. Se embora, sem contratar ninguém. Inclusive, a maior transferência foi do West Ham. Na verdade, o cara saiu do West Ham e foi pro Liverpool. Na verdade, não foi aí. Foi outra, mano. Teve do Bottmann ali indo, saindo do Newcastle, indo pro Red Bull Leipzig, né? 260 milhões. Enfim, tivemos outras transferências. O Morato saindo do PSG, indo pro Everton. E por aí vai, rapaziada. Jogo contra o Cruzeiro. Esse daqui eu vou simular. Acredito que vai ser tranquilo. 1 a 0. Mantivemos a invencibilidade. E aumentamos pra 14 pontos. E agora uma sequência difícil. Flamengo, Bahia. Depois Atlético-Aniense. Depois Bahia. Aqui é um jogo que eu posso perder. Eu queria, assim, me vingar do Flamengo. Tentar dar uma goleada. Mas é meio arriscado. Porque a gente vai cansar os jogadores aqui, né? Vou até pensando em botar um time misto. Pra chegar mais cansado contra o nosso querido Bahia. Vamos botar o Vital. Vital é reserva hoje? A gente pode até botar o Leonao de mais um. Dar uma recuada nele, ó. A gente bota o Júlio na direita. E o Rian no meio. O Paulinho joga. Depois, no segundo tempo, bota o Roque ou o Luiz Henrique ali na esquerda pra descansar. Enfim. Foco aqui é não perder pro Flamengo. Se a gente ganhar, show. Não que eu não queira ganhar do Flamengo. Eu quero ganhar muito, tá ligado? Mas é um dos times que tá trocando com a gente aí desde o início, tá ligado? E o foco tem que ser a Libertadores, mano. Não tem jeito. Nosso maior objetivo, a gente primeiro tem que ganhar a Libertadores pra depois fazer história no Mundial. Não tem jeito. E eu acho que eu esqueci de ver quem ganhou a Champions League, hein? A gente vai ver. A gente vai ver quem a gente pode enfrentar na final do Mundial. Será que é o Zenith? Pô, seria bom se fosse o Zenith, né? O Zenith tem um bom time. Mas não é tudo isso não, rapaziada. Olha a rasca aí. Não dá espaço. Boa, Clebinho. E o Flamengo avança muito com as laterais, ó. De primeira. Olha, Paulinho. Bateu bem, bateu bem, bateu bonito. Bateuzão boa. Marcação, rapaziada. Marcação. Vamos que vamos. Vim da bola. Vai rindo. Passou uma merda. A gente não consegue sair, cara. É o segundo jogo que a gente joga mal, hein? Olha, Paulinho. Hum, marcou bem o Paulinho. Cara. Arrasca. Vai chutar. Boa. Boa, Matheus Vital. Tira a bola daí, rapaziada. Kaká. Oh, Matheus Vital muito morto, mano. Inacreditável. Inacreditável a falta de disposição desse maluco. Vem, Vital. Mas aí o som. Ah, meu Deus. Lançou, lançou no Paulinho. Lançou no Paulinho. Toma certa uma, Júlio. Toma certa uma, Júlio. Nossa, se eu lançar o Luiz Henrique, botava no peito do Paulinho. Aí, ferrou. Não era pra entrar de Juba nesse jogo, né? Não era, mano. Ela já era, né? Vamos avançar os jogadores aqui. Tentar pelo menos aí um empate. Na verdade, é o Everton aqui, mano. Tá louco. Luiz Henrique, Vitor Roque. Tirar o Matheus. Trindades. Vamos pra cima. Tudo ou nada. Boa, deu certo. Barrinha. Não esperava o passo. Calma, calma. O time do Flamengo todo atrás, ó. Usou os jogadores atrás. Calma. Calma. Faz. Cara, eu ia pegar a bola ali, era pra ter dado vantagem, juiz. Uma falta boa. Uma falta boa. Não vou reclamar. Mas, porra. Provavelmente ia fazer esse gol. Tá, faz um tempo que não bato falta, mano. Ah, matou o Vital. Ah, mano. Já era. Sonho de ser campeão brasileiro invicto. O Flamengo matou. O Flamengo matou. Ou não. Ou não. Ou não. Vai. 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 O que que tu fez, Roque? Não é acreditável, mano. Não é acreditável. Perdemos a invencibilidade depois de quase 30 rodadas, mano. Inacreditável, mano. Pior que o Flamengo nem tá tão bem assim em sexto lugar, mano. Eu tenho uma dificuldade contra esse Flamengo que é inacreditável. Contra o Bahia eu também tenho, mas eu consigo ganhar com mais facilidade. Agora Flamengo e talvez até o Galo. É muito difícil, mano. O Galo tá mal, 18º. Se a gente perdeu a invencibilidade, eu vou simular a maioria dos jogos brasileiros, rapaziada. A gente já é campeão. Não tem jeito de perder esse título. Jogar só os jogos importantes e me preparar pra Libertadores. O Mijalo já tá ali pra essa final antecipada contra o Bahia. O time titular já tá escalado. Tá todo mundo bem tirando o Luiz Guilherme. E o Bahia vem com o seu time tradicional. Dessa vez com o Vitor Jacaré na esquerda, né. É um jogão. O primeiro jogo é na nossa casa. A gente não pode vacilar. Se bora, rapaziada. É o nosso sonho. É o nosso sonho. Não tem jeito, rapaziada. É o nosso sonho. Olha o Bel. Mano Eva. Diogo Rosa. Não dá espaço. A gente tá mal, mano. A gente jogou mal contra o Bahia, no Brasileiro. Contra o Flamengo, no Brasileiro. E começamos mal contra o Bahia, na Libertadores. A torcida faz sua parte. Canta mesmo depois do gol. Mas... O que que tá acontecendo com o Vitória aqui, rapaziada? Tô deixando espaço. Aproveita. Aproveita. Boa. Boa. Vem. Ah, cabeçou muito mal. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Era pro Vitor estar lá pra cabeçar essa bola, né. Não, Luiz Henrique. Tu deu. Falta a minha. Falta a minha. Foi ele que fez falta. Ele quis barro em mim. Eu tirei a bola. Ah, foi. Que susto. Que susto. Vem. Lateral. Everton. Bolão. Ah, Pauleta. Ele perdeu. O Paulinho perdeu. Cabecei pra... Reto. Não é pra bater ele e cabecear cruzado. Ele cabeceou cruzado. Era reto, irmão. Era no mesmo canto onde ele tava. Ali, ó. Pum. Era caixa ali. Olha, Paulinho. Boa, Maio Fon. Ele lutou um 2x0 aqui, cara. Acho que não deixou bastante espaço. Mesmo ganhando. Parece que a gente quer matar o jogo aqui, mano. Bastante ofensivo, Bahia. Paulinho. Ah, Paulinho. Paulinho tá mal. Recuperou. Bolão. Não. Ele não saiu, cara. Dá pra ter botado mais força. Pode tomar o segundo. Não pode tomar o segundo. Não pode tomar o segundo. Não pode tomar o segundo. Pau, Paulinho. Faz, cara. Ah, Luiz Henrique. Quanto gol perdido, cara. Eu costumo jogar bem contra o Bahia. Mais fora de casa do que em casa, né? Mas 2x0, uma Libertadores. É uma pica, mano. É uma pica. O Atlético Nacional pateu com o Nacional. O Bragantino venceu o Bolivar. E o Vélez ganhou do Urakama. Mano. Vamos ver quem ganhou a Champions. Acho que já passou, né? Já virou... Pode ver pelo Mundial. O Liverpool ganhou. O Liverpool ganhou. Falei a Série. O time de base, mano. Ou seja, o Liverpool venceu a Champions League mais uma vez. O problema vai ser virar esse jogo contra o Liverpool. Vamos simular aqui, ó. 4x0 em cima da Atlético-Aniense. E agora o jogo mais importante da nossa série, mano. Eu não quero finalizar a série sem ganhar a Libertadores mais uma vez. Sem jogar o Mundial novamente. Mas pra isso a gente vai ter que bater o Bahia. E esse é o problema. Eu já tive viradas históricas aí contra o Bahia na série. Mas é sempre um jogo muito difícil, cara. Muito complicado virar contra o Bahia. Vamos ver se vai dar. Eu espero que dê no próximo episódio. Vamos pra cima do Bahia. Até amanhã.